Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta que traz um resumo, que traz as principais informações aqui do parlamento catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista, repórter da TVAL e comigo está também jornalista Giciele Dalpias. Olá Tiago, olá a todos que nos acompanham ao vivo pela TVAL no nosso canal no YouTube, no arroba Assembleia SC. Lembrando que a TVAL também é transmitida em sinal aberto na região da Grande Florianópolis e no município de Blumenau, no Vale do Itajaí, sempre com as informações e as principais notícias aqui do parlamento catarinense. Sejam bem-vindos. Além disso, Conecta também é transmitido nas rádios UDESC de Florianópolis, de Joinville e também de Lages, na Serra. Bem, a gente começa o nosso primeiro assunto de hoje falando que repercutiu essa semana aqui no parlamento catarinense a pauta da segurança escolar, porque começaram a tramitar os projetos para a promoção da paz e cidadania nas escolas, que foi uma pauta importantíssima no ano de 2023 aqui para o parlamento. É isso mesmo, Tiago. Uma pauta amplamente debatida pela Assembleia Legislativa, que se mobilizou com a criação de um comitê no ano passado. Comitê esse integrado por mais de 30 entidades. São 31 órgãos e instituições, entidades da sociedade civil organizada, que estão reunidos e trabalhando de forma integral nessa pauta da promoção da segurança, da paz e da cidadania nas escolas. E aí o avanço, o que foi, Tiago? Esse comitê propôs, elaborou uma dezena de projetos de lei e esses projetos começaram a tramitar, então, na Assembleia Legislativa. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça deliberou as propostas. Uma delas, inclusive, avançou e está pronta para votação em plenário, que é a instituição do Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar, o INTEGRA. Então, esse projeto, na prática, ele torna esse comitê de caráter permanente, ou seja, esse comitê vai continuar trabalhando, então, de forma permanente durante o ano de 2024 aqui na Assembleia Legislativa. Além desse projeto, outros nove projetos de lei foram analisados também pela comissão e aí eles, a relatora do projeto, a deputada Ana Campagnolo, do PL, ela sugeriu o diligenciamento dessas propostas a órgãos do governo do Estado, como a Procuradoria-Geral e as Secretarias de Estado da Administração e da Segurança Pública. Diligenciamento, Tiago, é quando os projetos vão ser analisados, né, por outras estruturas, por outros órgãos, por outras entidades, nesse caso aqui, por instituições do governo do Estado, para eles darem o parecer, né. Então, a intenção é justamente essa, debater as propostas, amadurecer, aperfeiçoar, exatamente, aperfeiçoar todos esses projetos antes de que eles sejam aprovados e virem em lei aqui em Santa Catarina. Exatamente. E a gente conversou, então, com a relatora dessa proposta, a deputada Ana Campagnolo, do PL. Vamos ouvir o que ela disse. O Integra, que vem ser criado através da aprovação desse projeto, será um órgão fiscalizador vinculado à LESC, mas composto também por outros órgãos, que vai acompanhar a aprovação de uma série de medidas. Nós temos, só no debate de hoje, da reunião da CCJ, dez projetos voltados à segurança nas escolas. Então, o Integra vai fiscalizar, é um órgão não remunerado, então as atividades não criam uma despesa, mas, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade da educação e da segurança nas escolas. A principal função desse Integra, então, é fiscalizar a execução e também a aprovação dos projetos que vão ser debatidos a partir de agora, para que a escola seja um ambiente mais seguro. O que ensejou todo esse debate foram aqueles trágicos episódios, não só em Blumenau, em Santa Catarina, mas no Brasil todo, de atentado às escolas. E essas medidas mostram o compromisso da Assembleia Legislativa e dos deputados unanimemente em buscar uma solução para a educação no nosso Estado. Bem, a gente fala agora do trabalho de outra comissão, que é a Comissão de Segurança Pública, porque foi realizada uma reunião na manhã de ontem, né, GCL, e a comissão aprovou o aumento da multa para praticantes à farra do boi. Exatamente. Ou seja, quem for flagrado praticando a farra do boi já está sujeito à multa aqui em Santa Catarina. Mas agora, esse projeto de lei, apresentado pelo deputado Márcio Machado do PL, ele pretende ampliar o valor da multa a quem for flagrado comercializando, transportando ou cedendo o veículo ou espaço físico para a prática da farra do boi. Esse projeto propõe que o valor da multa possa chegar até 20 mil reais para quem promover e divulgar a farra do boi, prática essa, Tiago, que é proibida, é considerada crime em Santa Catarina. Então, esse projeto ainda está em fase de análise, né, no âmbito das comissões, com esse objetivo ainda de tornar mais severa a fiscalização e a sanção, né, a multa para quem cometer essa prática da farra do boi aqui em Santa Catarina. Exatamente. Essa matéria, na Comissão de Segurança Pública, ela foi relatada pelo deputado do Novo, Matheus Cadorim, que nos deu uma entrevista e falou mais sobre esse assunto. A cultura açoriana não pode ficar maculada por práticas que já não fazem, nunca fizeram e hoje ainda mais não fazem o menor sentido, como a farra do boi. Uma prática intolerável, já proibida no Estado e que é basicamente um maltrato aos animais e um péssimo exemplo, tanto para jovens, crianças e pessoas de todas as idades. Por isso, muito conveniente a aplicação de uma multa ainda maior para quem desrespeitar esta regra que já é estabelecida em Santa Catarina como proibida a farra do boi. E agora a gente continua falando do trabalho das comissões, só que dessa vez a Comissão de Esportes e Lazer aqui da Assembleia Legislativa, Gisele, porque ela recebeu a visita da instituição Viva Parkinson para apresentar os jogos de integração do Parkinson, que é um evento inédito no mundo, né, Gisele? Exatamente, um evento inédito que vai acontecer na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, na região norte do Estado, nos dias 6 e 7 de abril. O evento é esse, então, chamado Jogos de Integração do Parkinson, com o objetivo de incluir as pessoas, né, os pacientes acometidos pela doença do Parkinson aqui em Santa Catarina. E aí a Comissão de Esportes, então, né, que trata desse tema aqui na Assembleia Legislativa, recebeu duas representantes, né, de associações ligadas aos pacientes com Parkinson, das cidades de Joinville e Blumenau, e elas vieram, então, divulgar esse evento, né, com o objetivo de ampliar aí a participação dos catarinenses, de tornar pública, né, essa informação, essa atividade, porque sem dúvida, Tiago, a prática da atividade física, os eventos esportivos são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas que sofrem com Parkinson, né. E entre as modalidades, são 22 modalidades esportivas que deverão ser executadas no evento, estão basquete, pedal, bocha, dança, entre outras. Exatamente, e o presidente da comissão, o deputado Fernando Krelin, do MDB, conversou com nossa equipe também a Margit Fraga, Mafra, desculpa, que é presidente da instituição Viva Parkinson. Vamos ouvir o que eles disseram. É um evento voltado à inclusão e, principalmente, gente, servir de estímulo, inspiração para pessoas que, mesmo diagnosticadas com Parkinson, elas podem ter uma vida, qualidade de vida através do exercício, do esporte e da atividade física. Então, o foco principal do evento é fomentar cada vez mais a atividade física como uma ferramenta de mudança na vida de cada um e de melhorias significativas e qualidade de vida de cada um. O grande propósito desse evento é a integração, a confraternização e, especialmente, incentivar a prática de atividade física às pessoas com Parkinson, que a gente sabe que é fundamental na prevenção e no tratamento da doença. Bem, agora chegou a hora das redes sociais aqui no Conecta e conosco está novamente o nosso colega Lucas Diniz. Lucas, seja bem-vindo e traga os destaques das redes sociais para a gente, por favor. Olá, oi, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Gi? Olá, tudo bem, a vocês que nos acompanham também. O nosso destaque, deputado na rede, o destaque dos deputados de hoje vai ficar com o deputado Sérgio Mota, que fez uma postagem nas redes sociais aí, celebrando que ele recebeu o certificado de amigo da inclusão da Aflodef, a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos. E aí a questão do deputado Sérgio Mota é que ele já tem essa bandeira da defesa dos direitos das pessoas com deficiência há bastante tempo. Então, o trabalho, muito parte do trabalho dele é voltada para essa bandeira, para essa causa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, eu convido você a entrar no Instagram dele, até para ver essa postagem. O Instagram dele é sérgiomota10sc. Já o nosso destaque vai ficar por um card que a gente publicou nas nossas redes sobre um projeto que foi sancionado já e virolei aí, que faz com que a caça e o controle populacional do javali sejam permitidos em Santa Catarina. Esse projeto, ele deu bastante comentário, bastante discussão nas nossas redes sociais, tanto na parte quando a gente fez de enquete e agora também, quando ele foi sancionado. Se você ainda não deixou a sua opinião, quer conhecer o projeto, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Mas não é só isso hoje, a gente também tem novidades. Se você ainda não sabe, a gente agora também já está no TikTok e com postagens aí frequentes. A nossa segunda postagem, se eu acredito, agora entrou pouco tempo, que é essa que você vai ver logo em seguida. Você sabia que em Santa Catarina existe uma lei que institui a carteira de identificação do autista? Essa carteirinha dá direito a meia-entrada, atendimento preferencial e transporte intermunicipal gratuito. Você está no Espectro? Ou conhece alguém que está? Entre no site da Fundação Catarinense de Educação Especial para ter todas as informações de como fazer a sua carteirinha. Está aí então, né? Vamos conferir, é só seguir a Assembleia agora, o perfil no TikTok, no arroba Assembleia SC. Agora a Assembleia tem tudo praticamente, né? Instagram, Facebook, YouTube. Todos os públicos, né? TikTok que pega mais o público juvenil e a Assembleia é aí. Muito bacana essa iniciativa. E continuando falando de internet, enfim, agora a gente vai falar de um podcast Ordem do Dia que vai ser lançado hoje no final do dia, a partir das 7 horas da noite, dessa vez com o deputado Tiago Zilli, né? GCL. Exato. O que ele vai falar exatamente? É um podcast, videocast, né? Produzido pela rádio da Assembleia Legislativa em parceria com a equipe de redes sociais e da TVAO. E aí é feito num formato bem bacana, ping-pong, a gente chama os principais debates, fala sobre os principais assuntos em análise aqui na Assembleia Legislativa, convida os deputados para falarem sobre diversos temas. E nessa edição que vai estrear hoje, Tiago, hoje à noite já vai estar disponível nos nossos canais. O deputado Tiago Zilli foi o convidado então e ele falou um pouquinho sobre a atuação dele com foco na Comissão de Assuntos Municipais, na pauta municipalista. Vamos conferir. Hoje, qual é a principal preocupação em relação ao apoio dos estados às prefeituras? Olha, eu, como já fui prefeito do município de Turvo, eu tinha aquela preocupação de estar sempre buscando recurso, procurando dar uma qualidade melhor de vida para todos os cidadãos. Então, nós aqui da Assembleia queremos isso, queremos aproximar os municípios e ver aquilo que a gente pode contribuir para os catarinenses. O ano passado, 2023, que era o início de um governo, a gente se debruçou muito em fazer o levantamento das teves, das transferências, aquelas que as obras que estavam iniciando e aí tinham um problema que poderiam parar. E a Assembleia foi protagonista quando ela contribuiu com o governo do estado para facilitar essa transferência, para que a obra não fique parada no município, que o cidadão tenha o serviço prestado, vai se tornar mais barato para o governo do estado, vai se tornar melhor para as prefeituras, para que a obra não pare. E essa foi a principal ação que a gente fez. Além também de trazer de todas as regiões, eles aqui para poder cada um falar da sua região, lá da MESC, da ANREC, da ANPLASC, que para a gente poder conhecer e aproximar a LESC dos prefeitos também. Lembrando então que o podcast Ordem do Dia com o deputado Tiago Zilli já estará disponível hoje a partir das sete horas da noite, né, Gisele? Exatamente. E agora mudando um pouco de assunto, antes de encerrar o Conecta dessa quinta-feira, a gente vai falar da comitiva que está nos Emirados Árabes, né, com o deputado Mauro de Nadal, junto aos representantes do governo, presidente da Assembleia e também com o presidente da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, o deputado Antídio Lunelli. Eles foram lá em busca de mais investimentos para Santa Catarina, né, Gisele? Exatamente. A Assembleia Legislativa sempre com foco nas principais pautas aí de interesse, né, do Estado de Santa Catarina. Por isso, o presidente, então, do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, juntamente com o deputado Antídio Lunelli, né, presidente da Comissão de Transportes do Parlamento, participam, então, dessa comitiva que está lá nos Emirados Árabes. Inclusive, a gente tem imagens, né, dessa comitiva. E na agenda de atividades, Tiago, a gente pode citar, basicamente, três avanços, né, três evoluções no sentido de ampliar investimentos, de trazer, né, novas possibilidades para o Estado de Santa Catarina. Entre eles, investimentos na área da tecnologia. O presidente da Assembleia Legislativa conduziu uma reunião com a Câmara do Comércio de Dubai e, na ocasião, houve a manifestação de interesse deles pela tecnologia catarinense, principalmente pelas nossas startups, né, e, então, há essa possibilidade. Inclusive, eles anunciaram que devem visitar o Brasil em março e o presidente do Parlamento, inclusive, falou dessa intenção de convidá-los a vir a Santa Catarina e a conhecer aí as nossas tecnologias, né. A comitiva também fez uma visita ao porto de Dubai, né, onde o presidente, principalmente, argumentou a questão do processo de modernização do porto, que pode ser algo que sirva de inspiração de modelo aqui para a gente melhorar a estrutura portuária em Santa Catarina. E outra possibilidade, outros avanços, foi também na área da aviação, né, com tratativas para que haja futuramente, né, de repente, um voo direto também aqui de Santa Catarina para os Emirados Árabes. Então, uma agenda bastante produtiva, bastante intensa e, em breve, teremos, né, novidades aí com relação a essas parcerias entre Santa Catarina e os Emirados Árabes. Saberemos aí os desdobramentos dessa viagem, o que vem pela frente, né, Gisele? Exatamente. Bem, daqui a pouquinho começa a sessão ordinária, o plenário está aqui atrás, vocês verem que ainda tem pouco movimento aqui, mas a partir das 9 horas começa a sessão ordinária e o Conecta dessa, quinta-feira fica por aqui. Mas, você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência Alesc, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Inclusive, com a reportagem da sessão ordinária, né, que acontece logo mais o balanço do que os principais assuntos, né, que os deputados estão trazendo em tribuna. E não esqueça de acompanhar os nossos canais no arroba Assembleia SC. O programa Conecta, lembrando, vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, antes das sessões ordinárias. Até a próxima, então, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho